Douglas Fernandes, expert na cozinha, vai explicar como surgiu essa polêmica. Douglas, contigo. Foi o seguinte, como você falou aí, o pessoal estava fazendo uma pamonhada e levantou uma questão o momento em que eles colocam óleo quente fervendo na massa da pamonha. Isso pra nós se chama escaldar a massa. Só que aí, esse é o jeito tradicional que todo goiano faz. O pessoal no Nordeste começou a criticar, dizendo que lá eles não fazem esse tipo de manuseio. Eles não colocam óleo quente pra poder fazer o escaldo da pamonha. Diz que eles usam, inclusive, o Branquinho, até água de coco. Agora eu nunca vi pamonha misturada com água de coco. E eles começaram a colocar um tanto de defeito na nossa pamonha, dizendo que a deles é a melhor, que graças a Deus o Nordeste tem a patente da melhor pamonha do Brasil e a gente sabe que isso não é a verdade. Porque aqui em Goiás existem 11 mil pontos de vendas de pamonha. Como é a do JB, que fica aqui nessa feira. Douglas, antes de mostrar a pamonha do JB, é o seguinte, eu fiquei sabendo que aquilo lá que eles colocaram, me dá imagem, não é óleo não, é banha, é banha. E ó, você que é fitness aí e gosta de uma pamonha, tem jeito não, gente. A pamonha goiana aqui, ela tem que ir banha mesmo. E não é pouco não. E aí, Douglas, o pessoal lá do Nordeste, como você disse, muita gente criticou e tal, eles lá às vezes usam leite de coco. Sinto informar meus amigos nordestinos, os nordestinos que vieram pra Goiás e já são goianos hoje, eles sabem disso. Leite de coco não vai em pamonha não. Vai em que, Maristela? Pode ir em bolo de milho, pode ir ali em, sei lá, curau. Pamonha não, pamonha não. Não é não, Douglas? E o Douglas tá lá na feira. Como é que é, Douglas? Exatamente, e pra tirar uma dúvida a respeito, qual é o melhor pamonha? Do Nordeste ou aqui do Goiás? Eu achei os nordestinos, aqui na feira do Setor dos Afonsas, em Aparecida de Goiânia. Este moço aqui veio da onde? Fortaleza, Endesa Mesquita. Agora me fala a verdade, você já comeu a nossa pamonha? Já sim. Qual é a melhor pamonha? Do Nordeste ou daqui? Eu moro há 23 anos em Goiânia e vamos ficar com a pamonha de Goiás. Por quê? É porque realmente tem 11 mil pontos, como você falou, né? Tem uma grande experiência, né? Então vamos ficar com a pamonha Goiânia. Como que é a pamonha lá em Fortaleza? É a pamonha com massa e bastante queijo, né? Tá certo? É mais durinha? É mais durinha, né? Parece um cuscuz. É, é uma pamonha, né? Eu acho que não existe diferença de uma pra outra, não. Mas vamos ficar com a pamonha Goiânia. Tem mais sabor. Tem mais... É, não, hein? Tá vendo, pessoal? Lá no Cerato tem queijo de primeira qualidade, no sertão. Aí a gente vai agora pra região centro-oeste. Tamo aqui com a brasiliense. Como é que tem um pé goiano também? Nordeste ou Goiás? Goiás, com certeza. Eu ainda não provei o do Nordeste. Agora, entre Brasília e Goiânia, Goiânia. Pamonha sem escaldar, presta? Não. A daqui é uma delícia. E a dele, principalmente, que delícia. Eu compro toda sexta-feira. Tem que escaldar, então, porque a dele é escaldada. Com certeza. Agora nós vamos pra onde? Rondônia. Pra Rondônia. Vamos saber se a pamonha em Rondônia é melhor do que a nossa? Não, de jeito nenhum. Aqui ele tem um sabor especial. Aqui eles tem um carinho de tratar o milho. É nota mil. Então o pessoal do Nordeste tá mentindo? Não, eles cada um se adapta, né? Mas eu prefiro aqui. Por que a pamonha lá? Olha, a pamonha é mais seca. É, como eu falei, é um cuscuz. É, a pamonha é mais seca. Aqui ela fica mais macia. É por isso que ela se torna mais deliciosa. E eu levo toda semana pra Brasília, viu? Ah, a senhora compra e vai pra Brasília. Levo pra Brasília. Compre sexta-feira à noite, sábado e levo pra Brasília. Então nós temos, inclusive, o título, né, de... A nossa pamonha tem o título... Sumiu aqui, Branquinha. Ajuda aí. É imaterial. A pamonha é a melhor do Brasil. Cultural imaterial. É de Goiás. Do nosso patrimônio cultural imaterial. Isso. Inclusive, aos 35 dias atrás, meu sobrinho veio de São Paulo e levou 50 pamonhas no ônibus pra a família de São Paulo comer. O que aqui é melhor do que no Norte? No Norte. Não, e São Paulo, então... São Paulo é péssima a pamonha. Levou a pamonha e levou todas as comidas daqui. Com a beleza. E esse rapaz aqui é perfeito. Esse rapaz que ela tá falando, muito obrigado, é o João, que trabalha aqui há muitos anos. Um abraço curioso pra senhora. E aqui, vamos mostrar aqui um pouquinho, João, de pamonha. Ele chega a produzir 200 pamonhas pra vender somente hoje aqui na feira. E a pamonha dele, ó, chega que tá pegando fogo. Chega um pouquinho pra cá, João. Vamos mostrar aqui. E ele disse pra mim que é do tradicional. Ele faz a pamonha tradicional, aquela pamonha, aquela pamonha que vai... Isso você escalda, né? Isso, o segredo da pamonha é escaldar a pamonha. Porque senão a pamonha fica dura e não dá de cozinhar a massa. Aí que acontece, o segredo da pamonha é o seguinte, pra cada 20 quilos de massa é 2 litros de óleo. Porque se você colocar óleo além do tanto, a pamonha vai ficar oleosa, né? Então, tem um segredo da pamonha ficar molinha, o segredo é o milho também. João, deixa eu te explicar um negócio. Porque o branquinho, eu acho que ele não sabe que óleo é quase que fosse a gordura lá, a banha, né? Porque ele vai, não, coloca que é banha. Banha e gordura são quase a mesma coisa. Uma industrializada, a outra é natural. O efeito é o mesmo, não é o mesmo, minto, porque a banha tem um sabor melhor. Com certeza, entendeu? Mas, o que acontece? Tudo, o segredo é fazer a pamonha, pra pamonha ficar saborosa. Aí, o que acontece? A minha e eu mesmo que fabrico, então o segredo nosso é que nós escaldamos a massa. Porque escaldando a massa, vai dar o gosto melhor na pamonha. O pessoal estava questionando que disse que colocar óleo demais desanda. Sim, você coloca óleo além do tanto, vai desandar. Porque quando você abrir a pamonha, ela fica muito oleosa. Então, vamos mostrar como é que é a sua pamonha aqui. Essa aqui é uma pamonha de doce, né? Aí, vamos lá. Vamos mostrar aqui como é que é a pamonha dele? Já vai abrindo aqui, porque nós vamos mostrar a textura da pamonha goiana, né? Que é a textura macia. Enquanto ele está abrindo lá, vem pra cá, ó. Vamos mostrar ao vivo aqui a pamonha, ó. Já põe no WhatsApp aqui, põe no nosso WhatsApp, eu quero saber. Qual que é a melhor pamonha? A goiana ou as outras por aí? Você gosta mais de pamonha de sal ou de doce? Mais molinha ou mais firminha? Manda pra cá, manda pra cá. É a enquete, é a polêmica do dia. Manda pra cá. Olha lá como é que é a pamonha lá com o Douglas Fernandes. E o João, a voz do João parece a do Leonardo, né? Rapaz, a gente está tocando a música do Leonardo, ó. Põe aí. E ó, só pra você ver, quase nem vê óleo, porque tu tem um tanto certo óleo na pamonha. Então essa aqui é a escaldada. Dá licença, que a gente tem que provar pra ver se a pamonha é boa mesmo. Eu tinha que achar uma pamonha lá do Nordeste pra mim ver também, viu, Branquinho? Ok. E eu já tenho uma cara de pamonha, né? Ó. Ô, delícia. Tá quente, né, meu filho? Você não sopra também? Não sopra as coisas, não. É feito no fogo, meu filho. Ó. Muito bom, Douglas Fernandes. Deixa a imagem na pamonha. Coloca aqui o WhatsApp do Cidade Alerta, eu quero saber. A minha irmã mesmo, a Daniela Branquinho, tá morando, ela e meu cunhado, o Matheus, lá em Fortaleza. Maristela, sabe o que eles fizeram? Eles arrumaram uma bolsinha térmica, dessa carrega de braço mesmo, pra não despachar e não pagar a casa. Compraram pamonha aqui e levaram pra Fortaleza. Não sei, a pamonha daqui é aquela história, né? Não é bolo de milho, não. É pamonha. Eu quero a sua opinião aqui.